Ah, meu amor, tem coisas na vida que ficam na cabeça da gente pra sempre, e a morte do meu irmão é uma delas. Lá em casa a gente nem fala sobre isso, sabe? Ficou uma coisa meio mal resolvida. Mas a verdade é que dói. Dói muito ainda, mesmo depois de tanto tempo. Puxa, eu não tenho como dizer que o que meu pai fez foi certo ou errado. Eu não consigo julgar. Agora, minha mãe vive à base de remédios. Parece que ela quer ficar pra sempre daquele jeito, anestesiada. Ela acha que o que meu pai fez foi a pior coisa do mundo. Mas a verdade é que com a morte do meu irmão a gente ficou livre, sabe? Eu sei que, eu juro, eu juro, eu me sinto muito culpada de pensar assim. Mas a nossa vida era um inferno. Era um inferno. A gente acha que ele nunca mais ia voltar a ser a mesma coisa. Ele nunca mais ia poder tomar um sorvete de chocolate que ele gostava. Nunca mais ia odiar, amar ninguém. Ele tava condenado a viver daquele jeito pra sempre. Então, assim, e ele, nossa, ele ainda vivia chorando, gritando de dor. E a única coisa que ele fazia era gritar, gritar, chorar. E os médicos diziam que doía muito, muito, muito. E... Coitado. Meu pai só podia... Teve que fazer aquilo, desligou os aparelhos do meu irmão e, assim... Porque ele via a gente sofrendo, ele via o meu irmão sofrendo. Então, assim, eu não tenho como dizer o que ele fez foi certo ou errado. De verdade, eu não tenho como dizer. Eu sei que... Eu me sinto culpada de pensar isso. Isso. Mas... Eu queria me livrar disso, sabe? Eu queria que minha família me livrasse dessa dor. Eu queria poder seguir em diante. Isso.